Salve rapaziada, beleza? Eu sou a Rosilei Peçanha e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Ué, Sandoval, foi! Ó, Sandoval, ó. Rapaziada, tô desesperado, eu, Sandoval, aqui, né, Sandoval? A gente veio aqui atrás de quem, Sandoval? Do Leandro, cara, ele tá perdido aqui, ó. O Sandoval... Tá, rapaziada, tem um monstro enorme aqui na lenda da criatura. E o Sandoval, ó, no vídeo passado a gente veio aqui e o Sandoval deixou a gente sozinho aqui, gente. O Sandoval sumiu, esse monstro pegou o Leandro, cara. Sandoval, Sandoval, ó. Então vamos lá, Sandoval, ó. Sandoval, pelo amor de Deus, Sandoval. Ó. Tá sentindo o cheiro? Vamos pegar. Vamos salvar o Leandro daqui, gente. Rapaziada, nós estamos aqui. Ai, Sandoval, do céu! Rapaziada, tem um monstro enorme aqui na lenda. Apareceu-se monstro. E esse monstro pegou o Sandoval, matou uma pessoa ali, ó. E a pessoa tá lá em cima, lá na casa, lá morta. Meu Deus, gente! Ó! O Sandoval tá farejando aqui, gente. O Sandoval, não é perigoso eu entrar, não, Sandoval. Ai, meu Deus! Sandoval! O Sandoval falou que vai me proteger aqui, gente. Você vai me proteger, né? Ah, lá ele gosta de mim, gente. Ele gosta de mim, tá vendo? Sandoval, Sandoval é meu amigo. Ó! Ó! Ó, ó lá, ó lá! É pra mim ficar aqui, pessoal. É pra mim ficar aqui, ó! Você toma cuidado, ó! Toma cuidado com a sua costa, tá? Ó, ó lá, 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 ó! Ó lá, 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 ó lá O monstro está vencendo, o Sandoval ficou bravo comigo. Eu estou fazendo uma chama aqui, porque tem um monstro aqui em cima. Ai meu Deus, que susto cara, gente apareceu um monstro aqui no canal, meu Deus, apareceu um monstro ali ó, ai meu Deus, Sandoval do céu, Sandoval, apareceu um monstro ali, Sandoval, frio, frio, Sandoval. Ali, Sandoval, ali, 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 Sandoval. Vai com calma, meu Deus do céu. Ali, Sandoval, vai, vai, vai. O monstro está aqui gente, que susto que eu não vi, ele está aqui ó, a cara dele lá. Meu Deus, Sandoval vai pegar de pau. Ai meu pai, que susto. Esse monstro pegou. Ó, esse monstro pegou lindo gente. Pegou lindo, pegou lindo gente. Ó. Sandoval. Ah não, Sandoval do céu, tá aqui, Sandoval. 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 O monstro. O monstro. Meu pai do céu, não acredito, Sandoval. Ó. Sandoval, eu acho que aí, tá ali no continho do mundo, Sandoval. Olha lá, Sandoval, olha lá, Sandoval. Meu pai. Gente do céu, tá olhando pra mim aqui ó. Ó. Tá ali ó, tá ali ó. Sandoval, tá ali ó. O Sandoval foi ladão pra ele. Ai meu Deus do céu. Ai meu pai do céu, Sandoval. Meu. Rapaziada. Esse monstro tá aqui ó. Ele tá ali, tem buraco ali. Ai meu Deus, ele tá atrás de mim, ele tá atrás de mim. Ai meu Deus do céu. Ai meu pai do céu. Meu Deus do céu. Ai meu pai. Ai meu Deus. Meu Deus. Ai meu Deus do céu, tem um monstro aqui cara. Ó, Sandoval, você não tá enxergando ele, Sandoval? Sandoval, não fala uma coisa dessa comigo não. Será que eu tô ficando louco, Sandoval? Ai meu pai. Aqui dentro, gente. Será que eu tô ficando doido, Sandoval? Aqui dentro, Sandoval. Ai meu pai. Você viu, Sandoval? Você viu agora? Pega ele, Sandoval. Ah. Quem tá aí? Ai meu Deus. Ai. Sandoval. É o Leandro? Meu Deus do céu do céu, Sandoval. Sandoval. O monstro pegou o Leandro. O que que tá acontecendo, meu Deus do céu? Ai meu Deus. Sandoval do céu. Só corre o Leandro, Sandoval. Sandoval. Eu vou entrar. Eu vou entrar. Ai meu Deus. Ele tá morto, Sandoval. Sandoval, ele tá morto. Ele tá morto, Sandoval. Ele tá morto, Sandoval. Ai Sandoval. Sandoval. Reanima ele, Sandoval. 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 Vai respirar seu boca a boca, Sandoval. Oi Sandoval. Ele tá mal, Sandoval. Ai. Ele tá desacordado. Ai, vai, vai. Banha, 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 Sandoval. Oi Açô. Que que tá acontecendo aí, meu amigo? Ai meu pai. Tá susto com o Sandoval, Leandro? Oi Açô. Calma, calma, calma. Amigo, amigo. Meu amigo. O que que... Tá acontecendo? Eu pergunto, cara. Sandoval. Ai meu Deus. Cara, o que aconteceu comigo, cara? Ai meu Deus. Ai meu Deus, Leandro do céu. Eu tava tão preocupado com você, meu amigo. O que aconteceu comigo? Senta aí meu amigo. Leandro, Leandro. Tinha um monstro, um monstro. Assim, alto, alto, alto. Calma aí, cara. Eu sumi, eu subi nem sei. Eu lembro que eu subi. E depois você apagou tudo. Só que na hora que eu sumi, eu lembro que você tava com outra camisa. Eu fui em casa, cara. Desesperado, cara. Quanto tempo que eu tô aqui, abandonado? Cara do céu, você já tem um... Acho que eu vou falar a verdade pra você. Um dia, dois dias, sei lá. Eu te procurei, cara. Eu te procurei. Cara, vocês deixaram eu aqui, Rosle. Não, deixou. Rapaz, pensa. O Sandoval, cara. Você não sabe nem o que aconteceu comigo e deixou eu aqui, cara. Cara, eu não te achava, cara. E eu estava lá em cima. Como que vocês acharam eu aqui embaixo? Então, eu não sei, cara. Vai te um monstro. Um monstro assim, ó. É o Sandoval, não é? Não. Papai, tem um monstro aqui. Ah, boa linda, cara. Ai, eu tô com sede, cara. Vai embora pra uma água. Ô, Leandro, eu trouxe uma água ali. Daqui a pouco eu te dou, cara. Eu tô com medo de sair daqui, cara. Eu tô com medo, cara. Você falou que tinha um monstro. Você falou que tinha um monstro. Aí. Ah, é o Sandoval. É o Sandoval, gente. É o Sandoval. Ai, meu pai. Ai, solta, monstro. Ai, solta ele. Você vai morrer agora. Pai. Toma. Acabou. Ai, meu pai. Que monstro. Ai. Ai, meu Deus. Ai, Leandro, que monstro. Ai, Leandro. Leandro, você é uma velha. Eu tô fraco. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. O Sandoval. O Sandoval pegou ele. Vamos, Sandoval. Vambora. Ai, meu pai. Almoço atacando o Sandoval. Ai, meu pai. Socorro. Vambora, Sandoval. Pelo amor de Deus. Ai, meu pai. Que negócio sinistro. Rapaz. Calma, Sandoval. Calma. Pelo amor de Deus, Sandoval. Sandoval é muito bravo. É muito bravo. É muito bravo. Isso aí, cara. Você não sabe quem você tá lutando, Sandoval. Ai, meu Deus. Rapaziada. Vambora não, Roslei. Vambora não. Ai, meu Deus. Cara, eu não tô aguentando. Cara, eu não tô aguentando, cara. Sandoval tá acabado. Sandoval, vem. Rapaziada, eu vou encerrar o vídeo por aqui, ó. Eu vou voltar lá, Roslei. Não, Leandro. Não, Leandro. Não, Leandro. Leandro, Leandro. Meu Deus, cara. Para, vocês dois. Para. Leandro, não faz isso, Leandro. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Vou encerrar o vídeo. Rapaziada. Ó. O próximo vídeo vai lá no canal do Leandro, lá do New Vlogs. Assiste lá, gente. Porque o negócio tá pegando aqui na lenda, tá? Então, ó. Corre lá para não perder nenhum vídeo novo. Fica com Deus aí, gente. Eu vou embora.